E aí, colegas, beleza? Aqui é a Jogames, vamos lá para mais um vídeo aqui de Death Stranding, mano, pra você que é membro do canal. Você que é membro do canal, vê primeiro que os inscritos nesses jogos, nesse jogo de Death Stranding, que é as gameplays de quarta-feira. Ó, membro, já deixa seu like, já comenta aí, e você que não é membro, que vai ver esse vídeo depois, de mil anos depois, já deixa seu like aí, já comenta também depois. Fala assim, ó, é injusto isso, deixa aí nos comentários, beleza? Ó, vamos lá, eu vou fazer três entregas, então vem comigo, que a gente tá na... Ó, mano, a gente tá fazendo umas histórias muito loucas aqui, eu vou poder, eu vou tentar ir mais além desse jogo aqui, parece acabar logo, porque já tô um ano desse jogo aqui. Vamos comigo? Então, ó, se inscreve, deixa o seu like, comenta e vem comigo. Três entreguinhas, três entreguinhas, firmeza, rapidinho, nesse vídeo aqui, VAPT VUPT. Então, vem comigo depois da vinheta. Colegas, olha a importância, olha a importância de uma estrada em Death Stranding pra fazer as entregas. Por isso que eu quero ligar em todos os pontos que for possível que dá pra ligar nesse jogo, eu quero ligar as estradas. Por quê? É bem mais rápido fazer a missão e dá pra platinar bem mais rápido, porque você faz muitas entregas e é bem mais rápido. Ó, então vamos lá, a gente vai fazer três entregas aqui no jogo, eu vou mostrar pra você no mapa, ó. A primeira entrega que a gente vai fazer vai ser no seu engenheiro aqui, ó, no engenheiro. É, a gente vai fazer aqui no engenheiro aqui, que é aquele japa. Depois a gente vai aqui no Arterface aqui, ó, o cara que fabrica bomba, arma, essas coisas. E depois a gente vai vir aqui embaixo, aqui, ó, que é o destino de Lekknock City, mano. Por que colocar esses nomes, véi? Deixa eu colocar a legendada essa merda. Então, ó, vamos comigo. Quando eu estiver chegando, vamos chegar lá perto, lá. Eu tava fazendo aqui, mano, aqui aí os caras me atrapalharam aqui, ó. Eu vou acelerar o carro aqui, mano, peraí, pra ir mais rápido. Bora. Aí, colegas, ó, primeira entrega ali, deixa eu desacelerar o carro. Primeira entrega ali, vamos encostar ali no Japinha ali. Ele tá de boa ali, vamos encostar nele e já fazer essa entrega, peraí. Encostar bem o carro aqui, aí, sai. Bora. Pega as bunhambas, as bunhambas. Vai. Acelerar, vai, mano. Lógico que não é ficar boa, foi eu que entreguei. Sou o melhor entregador que existe aqui, mano, nesse mapa aqui, Pion. Peraí, vambora. Se ele tiver alguma coisa ali perto de Knot City, perto do Aterfish ali, do Aterfish ali, do Aterfish, do Aterfish, eu vou levar pro cara, peraí. Eu vou levar, mano. Vai, 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 vai. Vamos ver se tem alguma coisa pra... Vamos ver se tem alguma coisa pra entregar aqui. Vamos ver, vamos ver. Ó, dá pra... Dá pra ir pro robô. Vou fazer umas duas entregas aí, peraí. Aqui. Vai, robôzinho. Vou chegar primeiro que ele lá, mano. Ele vai pro mesmo lugar que eu. Vamos ver se tem alguma entrega pra mesma rota que eu vou fazer. Vamos ver. Ancião, mano. Esse ancião aí é ruim ir lá nesse ancião, hein. Falar pra vocês. Cateiro. Pra cá ali, Fih. Carro. E aí, mano. Dex express após apocalíptico. Vamos, entra no carro. Bora, bora, né? Vai pro... Segundo... Segundo pedido do dia. Bora. Já aproveito, se tiver que entregar em algum lugar que é a mesma rota que a minha, eu já vou fazer também. Vambora. Bora. Beleza. 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 E aí, colegas. Cheguei aqui na nossa segunda entrega do dia. Vamos fazer todas as entregas aqui. Coloca as munhobas aí. Pula as munhobas. Esse cara aqui, ele sempre dá presentinho. Onde você vai dar presentinho agora? Vai dar não. Vai dar não. Fácil. Não dá presentinho não, mano. Olha, eu separei uma coisa. Ah, lá. Ele sempre dá presente. É mais útil pra você do que pra mim. Pode pegar quando quiser. Eu acho que é uma estrelinha. Uma estrelinha, hein? Quer ver? Ou não? Ó, é um interface que... Prestar sua gratidão. Ele lhe deu uma granada em... Emática... Personalizada. Pagulho, não. Vamos ver se tem alguma outra entrega no último... No último entrega que a gente vai fazer aqui dessa... Dessa gameplay. Vamos ver. E dos padrão. Vamos ver. Tem esse lugar aqui, cara. Cadê? Cadê? Tem que pegar dali e entregar pra outro lugar. Tem uma só. Então, vamos só entregar essa daí. Já era. Não, filho. Pode ter, filho. Se não, nem... Olha o fio aqui, ó. O ancião ali é mó chato, mano. Não tem caminho pra subir até lá. Você tem que ir a pé. Mas eu vou ter que fazer algumas entregas pra ele. Por que eu tô colocando as costas? E aí, vambora. Vamos lá. Última entrega da gameplay, hein. Aí, colegas. Deu uma paradinha pra poder carregar a bateria. Vou te dar uma dica pra você que tá jogando Death Stranding pela primeira vez, mano. Tá se matando aí. Faz as estradas, cara. Faz as estradas. Que o seu serviço vai ser 100% mais rápido. E você que tá querendo platinar o jogo, você vai platinar muito mais fácil. Eu não gosto dessas ideias de ficar platinando o jogo, não, mano. Mas pra quem gosta, faz as estradas, cara. Porque você faz muitas entregas bem mais rápido no jogo. Beleza? Vou fazer a última entrega aqui pra encerrar o vídeo aqui. Que aqui, ó. Entrega pra caramba, mano. Ó. Se eles entregam, fi. Os caras ainda vai ver a entrega se tá boa ou não. Será que os entregadores também sofrem essa mesma luta, assim? Tem que passar por morro, por montanha, por tudo. Pra poder fazer a entrega. Tá aí, colegas. Mais um vídeo pra quem é membro do canal. Vai ver esse vídeo primeiro. Se você vai ver esse vídeo depois. Quer ver antes de todo mundo. Vira membro do canal. Qualquer forma de membro que você virar aí. Vê qual é melhor pro seu bolso. Você vai tá assistindo as gameplays de quarta-feira primeiro que todo mundo. E também participa das lives de sexta-feira, às 10 da noite, de Minecraft. Beleza? Vou ficando por aqui. Deixa seu like aí. Comenta aí embaixo aí. E você que vai ver esse vídeo depois. Que não é membro e nem é inscrito. Se inscreve. Deixa o seu like. Comenta. Até a próxima e fui.